Seja bem-vindo ao curso de Auditor Líder com ênfase nas ISOs. Nesse módulo, falaremos sobre o ciclo PDCA. As normas ISO, em geral, elas empregam a abordagem de processo que incorpora o ciclo PDCA. O ciclo PDCA fornece o processo que as organizações devem utilizar para alcançar a melhoria contínua. O ciclo é descrito em quatro fases contínuas e infinitas. O P do planejar, ele estabelece os objetivos e os processos necessários para entregar resultados de acordo à política da organização. O D, que é o fazer, é onde iremos implementar os processos conforme o planejado. Planejarmos e fazermos, iremos checar, monitorar e medir os processos em relação à política, incluindo seus compromissos, objetivos e critérios operacionais. E, claro, reportar os resultados. E, para finalizar, iremos tomar as ações para a melhoria contínua. Então, nós iremos primeiro planejar, fazer, checar e, caso seja necessário fazer algumas alterações de melhoria, iremos concluir. Dentro de cada fase do ciclo PDCA, há pontos de atenção que devem ser executados. No ponto P, de planejar, iremos fazer a identificação do problema. Definir claramente o problema e reconhecer a sua importância. As etapas que devem ser avaliadas. Deve escolher o problema baseado em fatos e dados. Além disso, deve-se avaliar o histórico do problema. Qual a frequência, como ele ocorre, sempre evitando o achismo. As ferramentas que podem ser utilizadas são os gráficos e fotos antigas. Lembrando que, nesse momento, está avaliando o histórico do problema. O segundo ponto, mostrar as perdas atuais e ganhos possíveis. Perguntas que devem ser realizadas. O que está perdendo? O que é possível ganhar? A ferramenta para melhor visualização é o gráfico de linhas, mas podem ser utilizadas outras opções. O próximo ponto é utilizar a análise de pareto para priorizar os temas e estabelecer metas. Lembrando que não estamos procurando a causa do problema ainda. E, para finalizar essa etapa, nomear responsáveis, pessoa, grupo, líder e propor uma data limite para a solução do problema. Não esqueça de avaliar a competência e a habilidade do nomeado para essa função. Isso é muito importante. Ainda em planejar, na análise de fenômeno ou observação, deve-se, então, realizar a coleta e análise de dados. Observar o problema sobre vários pontos de vista. Tempo, local, tipo, condições ambientais, operação. As ferramentas que podem ser utilizadas nesses dois primeiros pontos são Estratificação, fone de verificação, gráfico de pareto e priorização. Algo importante é a observação no local. É possível fazer descoberta das características do problema através de observação no local onde ele ocorre. Outro ponto, incluído no planejar, é a análise do processo. Na análise do processo, iremos fazer a definição das causas influentes. Aqui, o ideal é que envolva todas as pessoas que possam contribuir na identificação das causas que podem estar contribuindo para a ocorrência do problema. E estabeleça uma relação entre a causa e o efeito do problema. Faça a seguinte pergunta. Por que ocorre o problema? Nessa etapa, não descarte nenhuma ideia. Uma ferramenta que pode utilizar nessa etapa é a tempestade de ideias. A escolha das causas mais prováveis e hipóteses levantadas anteriormente deve ser reduzida por eliminação das causas menos prováveis. A ferramenta que pode ser utilizada nessa etapa é o diagrama de Chikawa. Analise as causas mais prováveis. Visite o local onde atuam as hipóteses. Colete informações. Estratifique as hipóteses. Para isso, utilize o gráfico de pareto para priorizar e o diagrama de correlação para testar a relação entre as hipóteses e o efeito. Confirme as causas mais prováveis com base nos resultados das experiências, observações e nos dados coletados. Faça o teste de consistência. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Inconsistência. A resolução da causa encontrada resolverá o problema? Pode ser que a causa determinada ainda não seja a causa fundamental, mas um efeito dela. Caso não seja a causa fundamental do problema, volte então ao início do processo e tente determinar a causa fundamental do problema. Na elaboração do plano de ação, deve ser realizada a estratégia de ação. Certifique-se que as ações serão tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre os efeitos, e que as ações propostas não produzam efeitos colaterais. Deve ser realizada a elaboração do plano de ação para o bloqueio da causa fundamental. Defina o que será realizado, quando, como, quem e onde. Não esqueça que deve determinar a meta e os itens de controle que serão utilizados futuramente para análise. Na etapa de fazer, execução do que foi planejado anteriormente, deve ser realizado um treinamento. Verifique quais as ações que necessitam atenção da equipe e apresente claramente as ideias e a razão delas. Não esqueça de certificar que todos entendam e concordem com as medidas propostas. Na execução da ação, verifique se a execução está sendo realizada conforme o plano e se os registros bons ou ruins estão sendo registrados. Na etapa de verificação, que é o checar, na obtenção dos resultados, compare os dados anteriormente com os após a ação e verifique a efetividade da ação e o grau de redução dos resultados indesejados. Se possível, converta e compare os dados em termos monetários. As ferramentas que podem ser empregadas nessa etapa são gráficos de paneto, cartas de controle, histograma, dentre outras. Efeitos secundários. Toda alteração pode provocar um sistema de efeitos secundários, sejam eles desejáveis ou não. Nessa etapa, deve-se realizar um levantamento desses efeitos e analisá-los. A continuidade ou não do problema. Caso os efeitos indesejáveis continuem a ocorrer, significa que a solução não foi eficaz. Nesse caso, deve retornar ao processo de observação. Na etapa de padronização, aqui você deve elaborar ou alterar o procedimento operacional padrão, estabelecer uma data de início da nova sistemática e quais as áreas que serão afetadas para que a aplicação do padrão ocorra em todos os locais necessários simultaneamente. E treine todos os envolvidos e certifique-se que todos estão aptos a realizar as novas atividades como o procedimento descreve. evite que o problema resolvido retorne devido à degeneração no cumprimento do padrão. Estabeleça um sistema de verificação, revisão periódica. E, para concluir a etapa de conclusão, perseguir a perfeição por um tempo muito longo pode ser improdutivo. Saiba a hora de concluir o projeto a partir dos resultados alcançados e, caso fique alguns itens pendentes, organize-se para uma futura aplicação do método. O ciclo PDCA aplicado à norma traz características importantes como proatividade, ação e pensamento proativo em vez da reação a comandos e políticas de controle do passado. E o outro ponto, a abrangência, envolve todos os membros da organização e as partes interessadas e pode ser utilizada por qualquer tipo de organização. No próximo módulo, falaremos a respeito da informação documentada. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!